Se esse é um país livre, então eu posso ficar parado em pé onde o bem é entendido! Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3! Faz muito tempo, eu sei, e não ter um subtítulo no nome desse jogo ainda me deixa um pouco frustrado, mas... Vamos chamar esse jogo de Sukiaki, Yo-Kai Watch 3 Sukiaki, porque não... Eu não sei... Ah, bom, eu achei um donut, talvez Yo-Kai Watch 3 Donut Version... Eu não sei, enfim... No último episódio, nós tivemos a infeliz notícia de que eu não tinha completado as 3 K-Quests para completarmos a quest principal e darmos seguimento à história, então... Adivinhem só, é isso que faremos nesse episódio, pois... Não sei se vocês se lembram, mas eu peguei uma bicicleta e... Aparentemente não era bem essa a missão, nós completamos a missão da pizza, a do cara estranho, que eu suspeito até hoje... Porém, não completamos a desse cara aqui, a do Jungle Hunter. Em BBQ. É melhor darmos uma olhada nele, que fica bem em North Beach. Esse cara, ele tem em Yo-Kai Watch 1 e 2, eu não faço a mínima ideia de onde, mas aparentemente esse cara tava em Yo-Kai Watch... Esse é o mesmo cara que tava ali parando em pé, enfim... O Jungle Hunter, ele tava em Yo-Kai Watch 1 e 2, se eu não me engano... Ou só no 2, eu não me lembro bem, mas... Eu sei que... Calma, deixa eu ativar o sinal aqui... Eu já tô cansado de passar pelo sinal vermelho em off, mas como eu tô aqui na série, é bom passar um bom exemplo. E aí, passar um sinal. Onde eu tava? Ah, sim. Ela faz a menor ideia de... O que... Que ele... Repres... É, eu digo, onde encontrar ele em Yo-Kai Watch nos jogos anteriores, porque... Ele não era obrigatório, eu juro pra vocês. Eu zerei o Yo-Kai Watch 1 e 2, e eu nunca vi esse cara antes. Bem-vindo ao Jungle Hunter, sempre atrás de criaturas. Eu já ouvi... Eu já vi esse Jungle Hunter em Springdale também. Exatamente, eu juro pra vocês. Eu já zerei os dois jogos, e eu não faço a mínima ideia de onde ele viu ele mais. E você parece exatamente como o dono da outra loja. A minha nossa, cadê a criatividade da level 5? Será que eles apenas pegaram o mesmo modelo? Essa daqui é uma filial do Jungle Hunter em BBQ. Então, sinta-se livre para trocar criaturas comigo. Você abriu uma... Uma... Uma filial? Isso mesmo. Agora eu posso fazer trocas em Springdale em BBQ. Há uma grande variedade de peixes aqui em BBQ. Então, com espécies únicas para serem pegas. Que legal! Eu vou acabar tentando. Ah, não, pera. Eu esqueci de trazer a minha vara de pescar quando me mudei pra cá. Não se preocupe, garoto. Eu te dou a minha vara. Talvez você possa pescar uns Black Bass em troca. É uma espécie de peixe. Eu não sei qual é o nome em português, mas que tal? Você acha que consegue? Ah... Eu acho que sim. Eu sabia que você conseguiria. Obrigado, garoto. Aliás, eu sabia que você iria querer. Aqui, tome a minha vara de pescar. Fude bem dela. Yeeey! Eu tenho um presente mesmo de que eu nunca vou devolvê-la mais. Muito obrigado! Eu vou te dar esse aplicativo também. Ah... Um aplicativo que eu nunca vou usar, então. Blá, 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 blá. Ok, pode deixar. Eu vou pegar o Black Bass pra você. Certo. Obrigado. Eu só quero completar essa missão e poder voltar pra uma história. É tudo que eu peço. Então... Eu acho que ele fica pra lá, mas... Ah... Não tá marcado no mapa. Só pra eu ter certeza. Ah... Ele fica bem no Oeste do mapa. Na parte da esquerda? Não. Não é na esquerda, amigo. É no Oeste. Então é pra cá, pra direita. Ele disse esquerda mesmo. Posso ter... Posso ter me enganado. Poder ajudar aquele à esquerda. Pera, tem alguma coisa aqui? Tem o Iokai por aqui? Não? Calma lá. Pera. Ele tava aqui no meio. Não... Calma, eu tô bem intrigado agora. Onde que tá esse cara? Ah... O radar tá dizendo que tá... Opa! Mais pra cá. Ele deve tá aqui na ponta, né? Ah... Ah, não. Pera, um Beth Board. Não, eu não quero fazer isso agora. Desculpa. Eu poderia fazer isso depois, mas agora eu tô muito interessado em completar essa missão logo. Então temos que pescar um peixe. Ah, oi gente. Depois eu brinco com vocês. Eu juro. Ah, aqui estão meus amigos. Na verdade, aquele cara não é meu amigo, mas... Pra onde que eu vou? Como que eu acesso? Eu lembro que tinha uma... Ah, tá ali. Tá quebrado. Ok. Eu provavelmente vou ficar com essa vara pra sempre, então... Eu acho que ele não vende varas. Eu juro que eu nunca vi o Kaiote. Ele e o Kaiote anterior, então... Sistema de pesca aqui pelo menos não parece diferente dos outros jogos. O que significa que eu vou me sair muito mal, pois eu sou horrível. Meu... Eu sou muito ruim, uma Coca-Cola. Eu sou muito ruim em peixe Kaiote ou Kaiote. Eu juro pra você. Eu tenho que ficar girando essa porcaria aqui, então... Ah, meu Deus. Eu não consigo girar isso direito. Ah, fuck. Já era. Menos um. Ok, calma. Será que tem outro ponto de pesca aqui? É que ele não parecia um peixe preto. A não ser que seja um nome muito pejorativo. Não. Não tem outro lugar. Talvez, então, ele dê respawn se eu aparecer ali. Vamos ver. Eu espero que sim, porque... Se não, acabou todas as minhas chances e... Ok, ele tá bem ali. Vamos lá, amiguinho. Vem pra mim. Eu só tenho que girar essa parada. Eu sou... Meu Deus. Aí eu saio do lugar o tempo inteiro. Ah, fuck. Tinha outro ali, droga. Ok, calma. Ok, vocês dois. Venham para mim. Um tem que vir, certo? Vai, gira. Ok. Tamo conseguindo. Tá na metade. Eu tenho que soltar agora. Calma. Eu tenho que fazer ele ficar cansado, cara. Oxi. Não, ele tá com raiva. Ok, calma. Gira de novo. Vai, eu tenho que manter no meio. Não, não, não. Ah, cara. Ok. Você, então. Vamos lá. Eu tenho que manter o troço no meio. A barra no meio. What the fuck, Nate? Eu sou horrível. Eu não acredito nisso. Ok. Vamos lá. Let's try. Por favor, tem... Meu Deus. Faz sem querer. Ok. Tem três peixes aqui agora. Eu só preciso de um. Vamos lá. Eu confio em você. Gira isso. Por favor. Ok. Eu só tenho que manter a barra no meio. É a barra que tá ali embaixo da tela. Cês tão vendo, né? Ok. Só tenho que manter ela no meio o tempo inteiro. Até ele se cansar e eu poder finalmente puxar de verdade. Vamos lá. Eu tô quase lá. Eu acho. Eu cito isso. Eu cito coisa da vara. Por favor. Só mais um pouco. Ok. É agora. Eu tenho que girar. Eu tenho que girar o máximo possível. Não, não, não. Deixa ele escapar, por favor, gente. Ok. Gira mais um pouco. Tá na metade. Só mais um pouco. E agora... Ok. Finalmente. Meu Deus. É um Black Pass. É esse mesmo. Black Pass. Era esse. Ufa. Cara, eu odeio pescar nesse jogo. Eu sou muito ruim. Eu prefiro mil vezes caçar insetos. E se eu não me engano, no Jungle Hunter tem como eu entregar insetos pra ele. O Jungle Hunter basicamente funciona como uma troca. Eu pesco peixes, eu capturo insetos e eu posso trocar por coisas que vão me... Por currency. Por moeda. Por uma moeda especial do Jungle Hunter que vai me habilitar a trocar por outras coisas. Então, esse seu olhar, parece que você tem um Black Pass para me dar, não é? Mostra, mostra. Tá aqui, toma. É esse mesmo. É esses que você apenas consegue capturar aqui em BBQ. Eles são tão únicos. Você conseguiu nove Jungle Points por um Black Pass normal. Ah, Jungle Points? O que são essas coisas? Ah, eu sinto muito, é claro. Eu não expliquei isso antes, não foi? Nós aceitamos insetos e peixes que você pegar. Ao invés de dinheiro, nós lidamos aqui com JP, ou Jungle Points. Guarde o seu Jungle Points e você pode trocar comigo por outras coisas incríveis. Ah, consigo o Jungle Points por coletar peixes e insetos, blá 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 blá. Eu consigo coisas como XP Orbs ou Elixiris. Nada muito interessante. Uma coisa que, agora que eu falei de Elixir, eu tô sentindo falta. Eu tenho quase certeza que não tem aqui. É o Terror Time. Ah, que estranho, cara. Não tem Terror Time aqui em OKAYWAT 3? Ou é só... Ainda não foi apresentado a ele. Eu realmente não sei. Talvez só tenha Springdale com a Hayley. Caramba, que esquisito, cara. Eu adorava o Terror Times. Digo, era assustador, mas... Mas era uma parte legal que deixava o vídeo mais dinâmico. Que saco! Bom, eu sei que eu posso simular o Terror Time a hora que eu quiser, então... Eu não perdi totalmente isso, mas... Ainda assim, eu prefiro o Terror Time aleatório. Enfim, aí vamos nós, pessoal. Será que eu consigo um vermelho? Eu não... Ah, um azul. Uma Mini XP Orbs. Isso é literalmente nada. Mas, isso pelo menos foi uma ótima recompensa. Liberamos, finalmente! O modo história. Ah, é verdade. O que é que foi, nhó? Eu acabei de me lembrar de uma coisa. A mamãe disse que eu deveria visitar o escritório novo do papai. E onde que ele é, nhó? Deixa eu dar só uma olhada no bilhete que minha mãe me deu. Eu tenho o bilhete bem aqui, Nate. Vamos ver. Oh! Parece que o escritório novo do seu pai fica bem aqui, North Beach. Ah, mas que coincidência! Vamos direto para lá, então! Ou talvez no próximo episódio. Ah, assim que eu atualizar as coisas aqui no meu blog. Ah, Nate conseguiu finalmente, depois de um mês e meio, completar as três que conhecem. Ah, Whisper, o que você está fazendo? É só uma nova rede social! Ela está sendo tão popularizada nos dias de hoje! Ahm... Sei, sei... Niente! Vamos deixar ele aí, nhó! É! Até mais, Whisper! Fica aí no Facebook enquanto eu saio para me divertir. Ah! Peraí, você... Pode me dar só um minutinho! Suíço, reliano! Ok! Um Yokai Watch 3 é dividido em dois modos de história. De um garoto e de uma garota. O modo de história ocorre de maneira separada, mas você pode linkar ele se você apertar um botão mágico. Muito, muito legal! Essa voz já não é mais a do Whisper, mas... Quem se importa? Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que você pode trocar de personagem em personagem. E se você trocar do Nate para a Rey Lien, quando você acabar as coisas para fazer com o Nate, a sua história pode prosseguir. E então você pode continuar, gravar os vídeos e ficar popular no YouTube... Ahm... Ok! Então, basicamente, nós liberamos finalmente uma história. E no próximo episódio, nós podemos visitar o escritório do nosso pai ou continuar a história com a Rey Lien. E eu quero muito deixar isso nas mãos de vocês. Eu tenho alguns aplicativos aqui que eu nunca vou usar. Eu me pergunto onde está o aplicativo da StreamCraft, mas... Eu não sei. Eu queria só ver uma stream do Tails. Talvez eu tenha que ir na descrição desse vídeo ou nos comentários. Eu não sei onde o Tails do futuro vai botar o link da stream dele, mas é isso aí! Bom, pessoal, mais uma vez. Eu quero pedir a interação de vocês aqui nos comentários e me digam. Se vocês querem que no próximo episódio eu vá para o escritório do nosso pai com o Nate, ou que eu troque para a Rey Lien. Não é como se eu já soubesse a resposta, mas... Até lá, pessoal! Muito obrigado por assistirem mais um episódio de Yookayos 3. Eu vejo vocês no próximo. Tchau!